Música Hora de falar direto aqui da Divino Design E a gente nessa época do ano É uma época que a gente curte e fica muito dentro de casa Não é, Wagner? E hoje nós vamos falar dos móveis personalizados E exclusivos Que tem aqui na Divino Design E que também tem Um custo-benefício muito bom Não é? Começamos por esse azul lindo de bojê Não, isso aqui tá assim É uma página de revista Dessas revistas assim É um web É um web, isso aí, sabe que eu sou fã Me diz uma coisa, Wagner Esse tipo de móvel pode vir em qualquer cor Exato Existem algumas cores pré-definidas Que a gente tem na cartela Que o cliente pode já dar uma olhadinha Mas se daqui a pouco Ah, eu tenho uma ideia de um outro tom Sei lá, um tom específico Traz pra nós a referência Ou até mesmo a referência da cor Ou a foto da cor A gente vai atrás e consegue personalizar também Não, e o móvel colorido é impressionante Como ele traz personalidade Sim Numa casa Não é? Eu acho muito bacana Hoje que tá tudo muito mais neutro Sofás, poltronas Sim O móvel colorido hoje tá em alta, né? Tá muita gente E um móvel como esse Tu usa ele num corredor de passagem Numa entrada Num quarto Num banheiro Ele é super versátil Ele serve pra qualquer situação, não é? Vamos mostrar mais? Vamos lá Eu morri com esse móvel Lindo, né? Ai, eu achei lindo Lindo E tem a mesma versatilidade do outro Talvez até mais Sim, com certeza Essa pegada agora industrial O pessoal tá usando o preto A madeira, né? Ele super entra nesses espaços Eu amei ele E ele também é aplicado pra um hallzinho de entrada Um jantar menor também Acho que ele tá super bem essa peça Fica Tu fazia até uma mesa bar Fazia um barzinho em cima Eu acho que fica lindo Não é ou então um espaço assim Pra café numa sala de jantar Com certeza Aí ele tá lindo E é uma peça também que não fica condicionada no preto também Lembrando que as peças personagens são de qualquer cor Vamos ver mais? Vamos lá Eu vou ser obrigada a dizer que todos eles estão ganhando meu coração Eu achei que ter muitos corredores Muitos espaços pra botar Porque esse aqui também Tá lindo, né? E essa pegada do Provençal também Tu viu que bonita que ficou? Não, tá uma graça Tu sabe que eu acho que dá até pra fazer um mini buffet com ele Com certeza Em casa Porque tu pode botar a louça Dentro Aqui e servir de repente uma sobremesa Alguma coisa pra um jantar pequeno Tá lindo E eu adorei esses detalhes aqui Esses riscos, não é? Que parecem que fazem parte da madeira Sim Adorei, adorei E o Provençal de desenho móvel, né? Com certeza Tá incrível, gente Lembrando mais uma vez que pode vir em qualquer cor Não é? Quanto tempo de entrega, Wagner? Trinta dias pra entrega Trinta dias Vamos mostrar mais um, então Essa aqui também é uma bombê muito especial Ela é... também pode vir em qualquer cor, não é, Wagner? Aqui na frente dela ela tem um couro O couro texturizado, né? Ele lixado Olha que lindo, gente Com essas taxas aqui em ouro velho Não E vocês precisam ver o detalhe da gaveta Olhem o que é essa bombê E as gavetas são todas forradas A cor do forro a gente também pode escolher, Wagner Também, a gente tem opções de tecido também pro forro das gavetas Então olhem aqui, ó, gente Aqui na Divina é tudo tão pensado Tão delicado pra deixar a casa mais bonita, não é, Wagner? Vamos mostrar uma última peça? Vamos lá E pra finalizar Claro que tem muitas outras mais A gente vai finalizar com essa peça aqui Super bacana Bem versátil também Versátil também pode ser feito em outras cores, né? E a gente optou também de mostrar ela Porque também a gente tem opções mais clean, né? Com certeza Ela pode servir, gente Aqui ela tá com uma banquetinha, baú Ela pode servir como escrivaninha Como aquela peça, assim, interessante Que a gente coloca num canto da sala Pra botar o note pra trabalhar Quem trabalha em casa Ela tem uma penteadeira Pra quem não tem muito espaço Ou até com um aparadorzinho Com certeza Tira a banqueta Ela serve como um aparador pequeno Então são essas peças aqui Que a Divino Design trabalha Que são personalizadas Que podem vir em qualquer cor Ela também é preta Com esse baú preto Ia ficar linda, não é? Ia ficar linda de morrer E a gente aqui pode encomendar E a Divino Além dessas peças personalizadas Tem muito mais Tem tudo pra deixar uma casa linda E super acolhedora A Divino fica na Anitta Garibaldi Número 699 Com estacionamento São três andares de loja Tá recebendo novidades Toda semana nós queremos você aqui E aí